E com o merota do pitão tem agonia E se pra praia dá intenção das novinhas Com o culé já tá cheio, a cipira já dá mão Joga aí novinha que tu tem disposição Itacá, Itacá, Itacu Rabitão Itacá, Itacá, Itacu Rabitão Itacá, Itacá, Itacu Rabitão E joga aí novinha que tu tem disposição Itacá, Itacá, Itacu Rabitão Itacá, Itacá, Itacu Rabitão Itacá, Itacá, Itacu Rabitão E mostra aí novinha que tu tem disposição Itacá, Itacá, Itacu Rabitão Itacá, Itacá, Itacu Rabitão Itacá, Itacá, Itacu Rabitão E mostra que novinha que tu tem disposição Taca, taca, taca o rapido MC Michael, ouve um pouco dos paridões Portal do Arrocha Chego o verão já com pensão tem agonia E desci pra praia na intenção das novinhas O culé já tá cheio, a civil já na mão E joga e novinha que tu tem disposição E taca, taca o rapido E taca, taca o rapido E joga, e novinha, que tu tem disposição E joga, e novinha, que tu tem disposição E taca, e taca, pô, vida com o rabitão E taca, e taca, e tá com o rabitão E joga, e novinha, que tu tem disposição Gé o som, empurra o som Com a misão de time, com o burro das costas Todo tatuado, sou um tipo dela A cara de trolla, passando o suporte Contou-la, meia base, meia-lo de vela Com a misão de time, com o burro das costas Todo tatuado, sou um tipo dela A cara de trolla, passando o suporte Contou-la, meia base, meia-lo de vela E vai ser tchau, tchau, tchau E batendo nas pernas, vai ser tchau, tchau, tchau E batendo nas pernas, vai ser tchau, tchau, tchau E batendo nas pernas, vai ser tchau, tchau, tchau E batendo nas pernas, vai ser tchau, tchau, tchau Batendo nas pernas, vai ser tchau, tchau, tchau E batendo nas pernas, vai ser tchau, tchau, tchau E batendo nas pernas, vai ser tchau, tchau E batendo nas pernas Fala o Mastim, Vini Guita Digo bem, gravações É assim ó MC Michel, ou Pupo dos Paridões Tudo pra velha de quebradinha Curtindo o reggae com as parceria novinha Na ondinha, na ondinha Tudo pra velha de quebradinha Curtindo o reggae com as parceria novinha Na ondinha, na ondinha Na ondinha, na ondinha Essa é na onda, vinha Esse aí, preto, vai Tudo pra velha de quebradinha Curtindo o reggae com as parceria novinha Na ondinha, na ondinha E tudo pra velha de quebradinha Curtindo o reggae com as parceria novinha Na ondinha, na ondinha Na ondinha, na ondinha Só na onda É só na onda Na ondinha, na ondinha Na ondinha, na ondinha Eu sou a onda, então surfa, mãe E na ondinha, na ondinha Na ondinha, na ondinha E na ondinha, na ondinha Eu troco os amigos Alô, João Fale E na ondinha, na ondinha E na ondinha, na ondinha E na ondinha, na ondinha E vai xereca, vem xereca Vem xereca, vai xereca Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca A porra da minha peça E vai xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca E vai xereca, vem xereca A porra da minha peça E vai xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Entre quatro paredes, ela tá pique-cama-suta Vem fazer, em cima pula-pula Vai me levantar Vem fazer, em cima pula-pula Vem fazer, em cima joga baixinho Portal do Arrocha Sei que você fuma, sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pergunta A bandida você já mete E se você me der, vou te levar Pra minha base Eu vou usar minha pica preta Que tu nunca mais esquece E só no mete E só no mete E vou usar minha pica preta Que tu nunca mais esquece Tá ligado, né pai? É o bloquinho dos amigos, pai 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 Posso na ponta do meu fuzil Utilizando o pico do meu AK Posso na ponta do meu fuzil Utilizando o pico do meu AK É o metrô É o bloquinho dos amigos, pai É o bloquinho dos amigos, pai Eu tou ativadão Ela é muito gostosa Eu tou cheio de visão É o metrô É o metrô É o metrô Broco dos amigos, pai Eu tou ativadão Eu tou cheio de visão Ai, deixa-a ver Piquinho da dala, pusto, aperta-a-dí Piquinho da dala, pusto, aperta-dí Ai, deixa-a ver Ai, deixa-a ver Piquinho da dala, pusto, aperta-dí No pedido da dala, faço sua perfeita de Verão meu brother, e bota barribo né bronzeiador Pra curtir o verão de Salvador, e vim de sua pipa na moral Com a gata mil graus Verão meu brother, e bota barribo né bronzeiador Pra curtir o verão de Salvador, e vim de sua pipa na moral Com a gata mil graus Aí vida, se a pipa dançou, pô bota a rabada que a pipa sobe A pipa, a pipi bota a rabada que a pipa sobe A pipa, a pipi bota a rabada que a pipa sobe A pipa, a pipi bota a rabada que a pipa sobe A pipa, a pipi bota a rabada que a pipa sobe A pipa, a pipa, a pipa sobe A pipa, a pipi bota a rabada que a pipa sobe A pipa, a pipi bota a rabada que a pipa sobe Portal do Arrocha Verão meu brother, e bota barribo né bronzeiador Pra curtir o verão de Salvador, e vim de sua pipa na moral Com a gata mil graus Aí vida, bota barribo né bronzeiador Pra curtir o verão de Salvador, e vim de sua pipa na moral Com a gata mil graus Se a pipa dançou, pô bota a rabada que a pipa sobe A pipa, a pipi bota a rabada que a pipa sobe A pipa, a pipi bota a rabada que a pipa sobe A pipa, a pipi bota a rabada que a pipa sobe Sobe, sobe, bota a rabada que a pipa sobe A pipa, a pipi bota a rabada vai A pipa, a pipi bota a rabada que a pipa sobe A pipa, a pipi bota a rabada que a pipa sobe Valpice 10, Califórnia, Utilete, Quimipete, MV Confecções, Alu Valter, Alulibê, Baderia DM A novinha que me vê, me mandou um WhatsApp Com a localização, vou te pegar aí mais tarde Passa o melhor perfume e coloca a melhor roupa Pode ficar ciente que toda noite vai ser louco Vou passar na tua casa, na tua casa pro Matel Vai ser sequência de vapor, vapor, sequência de creio Sequência de vapor, vapor, sequência de creio Dorme a noite comigo que eu te levo lá pro céu Vai ser sequência de vapor, vapor, sequência de creio Sequência de vapor, vapor, sequência de creio Dorme a noite comigo que eu te levo lá pro céu É vapor, vapor, vida, e é creio MC Pichael, o picoco dos paridões A novinha que me vê, me mandou um WhatsApp Com a localização, vou te pegar aqui mais tarde Passa o melhor perfume e coloca a melhor roupa Pode ficar ciente que toda noite vai ser louco Vou passar da tua casa, na tua casa pro Matel Vou passar da tua casa, na tua casa pro Matel Vai ser sequência de vapor, vapor, sequência de creio Sequência de vapor, vapor, sequência de creio Dorme a noite comigo que eu te levo lá pro céu Vai ser sequência de vapor, vapor, sequência de creio Corre a noite comigo que eu te levo lá pro céu Evapo, papo, e creio, creio Evapo, papo, e creio, creio Versão Brasileira de Gumbins Vitor, Baritão, Imporrução Alô Martins Viguita Essa dovinha é louca, ela é muito assanhada Perdi, tapa na bunda e também uma chupada Essa dovinha é louca, ela é muito assanhada Perdi, tapa na bunda e também uma chupada E o sol com o corpo, e o sol com o corpinho E o sol com o corpo, e o sol com o corpinho A onda da balinha, ela gosta de ladinho E o sol com o corpo, e o sol com o corpinho E o sol com o corpinho E o sol com o corpinho A onda da balinha, ela gosta de ladinho MC Bichael, ou pipoco dos paridões Essa dovinha é louca, ela é muito assanhada Perdi, tapa na bunda e também uma chupada Essa dovinha é louca, ela é muito assanhada Perdi, tapa na bunda e também uma chupada E o sol com o fofo, e o sol com o corpinho E o sol com o fofo, e o sol com o corpinho A onda da balinha, ela gosta de ladinho E o sol com o fofo, pai E o sol com o corpinho E o sol com o fofo, e o sol com o corpinho A onda da balinha, ela gosta de ladinho A onda da balinha é lagoa, é milagre Que sonho é esse? Salve Martins De manhã é da paranda, a gíptaca é da barandinha De noite é sol na cama, madrugada eu só caminhar De manhã é da paranda, a gíptaca é da barandinha De noite é sol na cama, madrugada eu só caminhar De noite é só na cama, padrugada eu só caminha Padrugada eu só caminha MC Michael, o pitoco dos paridões Ativo Stories, o Ajar é a oficina IMR Olá Matheus De manhã é na varanda, de tarde é na varandinha De noite é só na cama, padrugada eu só caminha De manhã é na varanda, de tarde é na varandinha De noite é só na cama, padrugada eu só caminha De noite é só na cama, padrugada eu só caminha De manhã é só na cama, padrugada eu só caminha De manhã é só na cama, padrugada eu só caminha De manhã é só na cama, padrugada eu só caminha De manhã é só na cama, padrugada eu só caminha Joga-me a falar de um cara e joga-me a